Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha, a festa aqui está fantástica. Se continuar assim, vai acabar ofuscando o próprio jogo. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Montpellier e Paris Saint-Germain. Recebeu, empateu para o gol. Recebeu bem, mandou a bomba. Está indo para o gol. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. Eles entraram em campo com o pé no acelerador, hein? É dever dizer que os caras estão se esforçando, Milton. Criaram algumas chances e chegaram até mesmo a finalizar. A metida de bola. Que bolão. Emendou. Gol! Do Paris Saint-Germain. Um golaço! Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola.